Olá, eu sou Laura Silva, coordenadora de políticas inclusivas do IFPE. Anunciamos hoje a finalização de uma ação integrada de várias áreas do IFPE, que juntas trabalham pelo cumprimento da missão de fazer do IFPE uma instituição cada vez mais atenta às questões de inclusão e de diversidade. A contratação indireta de quatro categorias de profissionais voltados para o fortalecimento da inclusão de estudantes com deficiências e altas habilidades do IFPE. O investimento de mais de R$ 1,7 milhão do Ministério da Educação, MEC, resultou na admissão de 23 tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais, os tios, um revisor de textos braile, dois profissionais de apoio escolar e cinco docentes de atendimento educacional especializado, para atuarem nos 16 campi do IFPE. Esses profissionais, que se somam às equipes multiprofissionais dos núcleos de apoio aos estudantes com deficiência, NAPNES, ou instâncias equivalentes, já existentes em todos os campi, permitem a acessibilidade comunicacional, o apoio e a utilização de metodologias, recursos e estratégias desenvolvidas com e para os estudantes com deficiência da instituição. Para apresentar as atribuições desses profissionais, lançaremos, nos próximos dias, nas nossas redes sociais, o quadro Por Dentro do IFPE, com uma série de vídeos em que cada categoria contratada apresentará suas contribuições à trajetória acadêmica e institucional dos estudantes acompanhados pelos NAPNES ou instâncias equivalentes. Você, pessoa com deficiência ou com altas habilidades, vem para o IFPE. Esperamos por você!